Oi, amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, me chamo Michelle Nunes. E como é que vocês estão, gente? Como vocês sabem, voltei aí com meus vídeos de vlogs. E, gente, eu vou mostrar um pouquinho do sábado pra vocês. Eu não comprei nem nada ainda com meu esposo, mas eu vou pedir ele pra me levar lá na Várzea pra estar comprando. Várzea é no centro aqui da minha cidade. Pra gente estar comprando a mochila do Cauã e mais alguns materiais escolares que estão faltando, né? Porque tá chegando aí a volta às aulas. Graças a Deus, as crianças vão estudar. Até o momento, o prefeito vai manter a volta das aulas agora, dia 7 de fevereiro. Gente, o que eu já fiz hoje? Eu já dei banho na Kitty e já dei banho na Shanti, que são as cachorrinhas. A Kitty, ela fica andando aí pelo quintal, gente, e a Shanti, ela fica só dentro de casa, né? Daí, ela dá um trabalhinho pra dar banho e tal, mas eu já dei banho. Aí, botei a máquina pra carregar ali, pra poder estar tosando o Yuki também. Mas aí, isso eu vou pedir meu esposo pra fazer amanhã, pra cuidar do Yuki amanhã. E, gente, a minha mãe tá aqui em casa também. Ela dormiu, já é segunda noite que ela dorme aqui, porque o meu padrasto, né, ele tá internado. Ele tá com sangramento no fígado. Daí, ele tá internado, então ela ficou aqui, né, porque tava previsão de muita chuva e ela ficou com medo. Daí, eu vou mostrar pra vocês que agora também eu comecei a gravar, porque depois de ter dado banho, né, eu fui ver agora o almoço, e eu resolvi fazer salsicha empanada. E eu nunca fiz. O Carlos e o Daniel tava pedindo salsicha, salsicha e tal. Aí, eu vou fazer salsicha empanada a primeira vez e vou mostrar pra vocês, se dar certo, se fica legal, tá bom? Então, já convido a você, se é novo, pra que já se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, tá bom, gente? Bora lá! Xante! Ah, dá banho! Cadê? Já ganhou banho hoje, Xante! Olha como é que ela tá bonita, gente. Olha o pelo dela. A cara dela fica assim, gente, porque ela bebe água, daí mora tudo, ó. Tá querendo mais água, né? Xante! Tá lindona, gente. Olha lá, a outra também. Kitty! Vem cá, Kitty. Olha lá, gente. Olha lá, ó. Ela tomou banho. Ela corre, gente, pra não tomar banho, mas eu dei banho nela. Ela gosta de andar, aquela cachorra lá. Olha eles aqui. Tá com as pernocas aí de fora. Olha. Ó, olha isso. Oi, gente! Oi, gente! João tá bagunceiro, gente. Vocês nem imaginam. Ele agora com essa sussa de andar, ele se acha o independente. Ah, ah. Aqui, ó. Olha lá, olha. Olha a minha mãe fazendo graça. Coisa feia, mãe. Fala com o pessoal, mãe. Você fala, oi, gente, tudo bem com você? Oi, pessoal! Hoje eu tô morta aqui, ó, fazendo... Dando uma de babá. Tá me matando. Ai! Ah, só sabe reclamar. Ó, ó. Tá desfocado o... A câmera. Descabelada. Não tem tempo nem de colocar cabelo. Ó, babá. Agora eu vou lá que eu tô com o negocinho fogo. Aí, gente, ó. O quartinho já tá arrumadinho. A salinha já tá arrumadinha. Tá tudo... Tá tudo arrumadinho. Já. E agora eu tô mostrando pra vocês, ó. Eu comecei aqui com a salsicha. Fervendo, né, gente? Porque é bom ferver. Salsicha já não é muito saudável, né? Mas a gente tem que ferver ela. Aí eu vou deixar esfriar. E já vou mostrar vocês de menos. Aí, gente. Aqui, ó. Já tá a salsicha fervida, né? Aí ela tá morninha. Eu botei uma folha de guardanapo. Que é pra secar. Bem... Ficar sequinha. Aí aqui eu coloquei dois ovos, ó. Dois ovos. E já misturei também. É... Não acrescentei sal, tá, gente? Porque a salsicha já é bem salgada. E botei aqui o trigo. Daí o que eu vou fazer? Eu vou passar ela aqui no... Gente, passa no trigo. Tá vendo? Aí passa na gema de novo... Nos ovos, ó. Tá, mas Daniel, gente? Eu tava me confundindo todo aqui. Eu usei dois ovos, tá, gente? Não foi mais do que isso não, nem menos. Dois ovos. Ó, e passa aqui, ó. No trigo de novo. Nos ovos, né? Daí passa no trigo de novo. É, eu vou passar quantas vezes um... Dois ovos e um trigo, ó. Depois frita, tá, gente? Eu vou fazer aqui com os outros. E já mostro como é que fica pra vocês, tá? Aí eu já passei. Com as salsicha lá no ovo, na farinha. Ficou meio misturada. Aí às vezes eu passava na farinha, depois no ovo. Eu sei que você tem que empanar ela aí na farinha, no ovo e tal. Aí agora eu já botei o óleo aqui pra esquentar. Vou fritar, tá, gente? Vou fritar também uma batata. Já botei o arroz no fogo, feijão, já tenho pronto. Vai ser isso o nosso almoço bem rapidinho de hoje. Olha, eu fiz outra coisa. Esses daqui foi do jeito que eu mostrei pra vocês, tá vendo? A Ricardo já tá até me comendo. E aqui, gente, o que que eu fiz? Eu coloquei o ovo junto com a farinha. E botei um cadinho de água. E agora eu tô passando assim, ó. Uma vez eu fiz uma massinha e passei. Pra poder ficar mais fácil. E tá ficando assim, gente, ó. Tá ficando mais bonito, tá? Então é isso. Passa na farinha ali com o ovinho, um pouquinho de água, ó. E frita, tá? Leva pra fritar e frita assim. Fica mais bonito. Tá gostoso, Carlos? Tá ótimo. Eu fiz um arroz no... Num potinho ali pra ele. Ainda nem fritei a batata. Olha lá, o João tá doido pra comer. Mãe e tu, tá doido pra comer? Quando corta, fica assim, ó. Não tá nada. Uma caixinha, tá? Agora que eu tô cortando com essa coisa, a gente não corta. Se é de passar no manteiga, não põe. É só isso. Fica nada muito diferente, não. Mas criança gosta, né? Olha, gente, que maneiro. Esse negócio de primeiro. Deve dar certinho aqui, ó. O que é, João? O que é? Agora eu vou fazer uma limonada aqui. Limonada é bom, né, gente? Parece que é bom até pra... Pra cupid. É, dá um pouquinho aí pra mim. Depois de primeiro... Carlos Daniel, eu não gosto muito de limonada, não. Ah, e agora que ele tá bebendo limonada por causa desse negócio de covid... E tipo assim, não tô fazendo muito forte, né? O que é? Vamos lá. 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 coisa. Ela tem lugar até pra botar laptop. É da Krio, tá vendo? Linha executiva. É bem bacana, gente. Eu espero que ele goste, tá? Não pude levar pra ele escolher, né? Que ele tá no pai dele. Ó, tem dois zíper. Ih, tá cheio de bolsa aqui dentro da Lider. Ó, cheio de sacola aqui dentro. Tem lugar aqui pro laptop que vai dar pra ele prender os livros. Então, essa é a mochila do Cauã, tá? Aí, aqui na bolsa, tem mais umas coisinhas, ó. Eu comprei lá na Americanas. Ó, esse aqui o Carlos Daniel pegou, né? Dois ovinhos desse da Kinder. Kinder Joy, né? E três pacotinhos desse daqui de Fini, ó. Do ursinho, né? Da Hot Wheels. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. E um desse daqui. Tipo do videogame, né, gente? Também da Hot Wheels. Esse daqui, gente, foi R$9,99,3, tá? E E esse daqui foi R$14,99. Com esses dois ovinhos aqui. Meu marido foi lá embaixo buscar as outras coisas. Eu vou mostrando esses daqui que já tá higienizado. É que meu esposo comprou, olha, cinco pacotinhos desse de açúcar, tá? Tava R$3,99 cada. Esse eu lembro o preço. Daí, essa compra pra complementar, né? As compras que a gente já tem aí. Aí comprou duas cartelas dessas daqui de ovos. Esse daqui foi R$10,98 cada também, eu lembro, né? Os que eu não lembrar, gente, eu vou deixar o precinho aqui na tela, tá? Essa farofa pronta aqui também de um quilo, tá? Saiu R$9,98. Esse daqui a gente comprou lá no Dom Atacadista. Daí aqui a gente comprou três quilos desse trigo também. R$2,99, gente. Muito baratinho, R$2,99. Também lá no Dom Atacadista. Três pacotes desse daqui de Rechester, né? De creme clac também. Que pra gente é a melhor marca, gente. Foi R$3,98. E um pacotinho desse aqui pro João, que ele gosta de estar mordendo, que é macio, né, gente? Esse daqui eu acho que foi R$2,99. Se tiver certinho, eu vou deixar. Se não tiver, boto o preço aqui pra vocês, tá? Aí aqui comprou também dois quilos de feijão. Um desse preto, de bico. E um desse daqui, daqui caldo. Que é o feijão carioca. Tá, gente? Também não lembro o preço, daí eu vou colocar aqui pra vocês. Meu esposo acabou de trazer as outras coisas aqui, ó. Ainda faltou a ração do cachorro. Aí, gente, pegou um pacote desse de pó também, que a gente ficou em dúvida se tinha ou não, né, pra semana. Que é de Minas. Mas esse café é gostosinho, gente. Aqui ficou quatro caixinhas dessas de creme de leite da Italac. Isso daqui foi R$1,99 cada, tá? Quatro caixinhas de leite condensado também da Italac. Esse daqui foi R$2,99 cada. Eu lembro o preço, tá? E comprou quatro pacotinhos desse aqui, né, de molho de tomate com pedaço. Esse daqui é gostosinho, gente. Que é grossinho, eu gosto, tá? Não lembro o preço. Daí, comprou uma caixa dessa daqui de hambúrguer também, tá? De cabeça pra baixo. Que vem 50 unidades. Isso daqui, se eu não me engano, é R$47,90, tá? Comprou dois pacotes desse aqui, ó. De frango a passarinho. Dois quilos cada saco. Foi R$17,98 também. Lembro o preço certinho. Aí, aqui, gente, ó. Tem outras coisas de frio que eu coloquei aqui embaixo. Daqui, pegou uma abóbora, ó. Com R$1,22, tá? Já tá com o precinho. Esse daqui, ó. R$1,31, tá? Pegamos aqui nessa cola aqui, ó. Três mangas, tá? Palmer. R$3,55. Nesse daqui tem duas mangas. R$2,15. Aqui tem três abobrinhas. Que tá sem preço. Esse daqui. Esse daqui a gente pegou lá no telepão. Aí, aqui, pegou... Qual o nome desse que minha mãe falou, amor? Rúcula. Quatro pacotinhos de rúcula. Dois pacotinhos de fígado congelado. Acho que foi R$5,98 cada. Dois negócios desse aqui de margarina. Que eu não lembro o preço. Essa massa de pastel, eu lembro, tava R$1,99. Vê se meu esposo pegou. Ele pegou R$5. Ficava baratinho. E dois pacotinhos desse aqui de um quilo cada de linguiça de churrasco, tá? E um bombo desse daqui que é... Meu esposo gosta. Bombo suíno. Que foi R$24,57. Eu vou organizar, guardar esses aqui e já vou mostrar o restante lá pra vocês. Então, gente. Aí, meu esposo pegou também, ó. Duas caixas dessas aqui de Guarapruz, né? Que é tipo Guaravita. Daí, vem 24 unidades cada caixa. Que são 24 de Guaraná e 24 de açaí. Ele comprou essas coisas também porque vai voltar às aulas das crianças, né? Pra levar pra escola é bom. Daí, pegou um, dois... Um, dois, três, quatro, cinco desse pacotão aqui de 80 gramas de biscoito, né? É... Pegou um cookies desse aqui, Carlos Daniel pegou. Duas barrinhas de chocolate. Uma chocolate ao leite e uma branco. Quatro desses daqui, né? Wafers de chocolate e quatro de morango. Que ele gosta. Aí, ele pegou quatro tortitas dessas aqui de morango também. É... Quatro pacotinhos desse de skinny. É de 38 gramas, né? De sabor presunto. Pegou um Doritos. É... Seis pacotinhos desses aqui de chocolate, né? Desse biscoito recheado. É muito gostoso, tá, gente? É muito em conta esse biscoitinho que eu não me lembro, por favor. Mas é um em pouco. Aí, peguei uma caixa dessa daqui de chá mate, né? Que rende até 18 litros e meio. Que o Carlos Daniel gosta. Adora mate. É... Pegamos aqui na parte de limpeza dois detergentes desses aqui. Meu esposo gosta pra lavar o carro. Eu não gosto de usar na cozinha. Gente, é horrível. Não tem espaço de telefone. Daí, eu peguei um condicionador, tá, gente? Desse aqui que tava baratinho. A gente tava R$3,99 da Monange. Eu peguei condicionador pouco porque eu não gosto muito. E peguei quatro xampu desse daqui. Não, mento, gente. O xampu que tava R$3,99. Acho que esse tava R$6 e pouquinho, tá? Não lembro. Peguei um desse daqui pra me experimentar de sabão pastoso de pia. Dois pastobarba e quatro sabonetes. Agora eu vou guardar esses daqui e já pego outras coisas pra vocês verem. Isso aqui compramos na Telepão. Eu não sei se eu vou poder falar o valor pra vocês, tá, gente? Mas eu vou mostrar. Ó, pegamos isso aqui de aipim. Esse saquinho aqui, ó. De aipim. Mandioca. Não sei como é que você chama aí na sua cidade. Esse zaipim aqui, ó. Tem que tá descascando, né, gente? Pra poder não estragar. É esse aqui, ó, de iome também. Pegamos bastante iome. Ó. Pra poder ver se esses crianças comem alguma coisa, né? Esse covid aí, né, gente? Tem que tá comendo um pouco melhor. Pra fortalecer. Aí peguei quatro tomates. Tava caro o tomate. Mais três abobrinhas aqui. Batata doce, ó. Não tô abrindo, gente, porque eu tô com um pouco de pressa. Porque já tá muito tarde. Banana, tá? Banana d'água. Pegamos isso aqui de banana. Duas cebolas também. Peguei. Tava caro. Quatro cabecinhas de ave. Olha, eu acho que isso aqui eu mostrei. Três milhos. Que peguei porque tá estragando. Eu cozinho, eu como, deixo pra eles. Eles não comem estraga. E essas ameixas aqui, que o João ama ameixa. Ele ama ameixa. Ele tá amando ameixa. E, gente, essas são as comprinhas da semana, tá? Que eu consegui gravar pra vocês hoje. Fora isso, gente, a gente comprou também um saco de ração pros cachorros, né, de 15 quilos. Tava um preço bom. Gente, essas são as comprinhas da semana, tá? Da última semana de janeiro. Eu espero que muito que vocês tenham gostado de ver tudinho aqui que eu comprei. Eu sei, gente, que tem muito biscoito. Tem muita porcaria. Mas tem umas coisinhas saudáveis aqui também. É porque as crianças estão de volta às aulas. Eu tenho que mandar lanche pra dois, tá, gente? Daí eu tenho que comprar. Não tem jeito, né? Mas eu controlo, tá, gente? Vou controlar tudo direitinho pra gente não estar comendo em grande quantidade pra não fazer mal. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve no canal. Não esqueça de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, gente. Porque eu tenho percebido que muitos dos inscritos não assistem o vídeo. Por quê? Eu acredito que não receba a notificação que tá saindo vídeo novo aqui no canal. Então, gente, você já verifica aí se o seu sininho tá ativado. Se não tiver, é ativa, gente. Não custa nada. Se inscreveu no canal se você caiu nesse vídeo aqui. Vai estar me ajudando muito. Ajudando a minha família que vai ser o canal cada vez mais, tá bom, gente? E deixa um comentário aí que eu vou adorar ali e te responder. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe essa nova semana aí. Amém? E fique com Deus. Até logo. Tchau. Tchau.